Gol, golaço Calabar Calabar é o cara É o cara Calabar Golaço Calabar, mais um Tá filmado Mandei sim, foi o primeiro que eu mandei no grupo Eu mostrei pra ele, eu mandei no primeiro vídeo, era o dele Vou mandar de novo, eu tenho que achar ele lá no outro celular Esse aqui agora eu filmei, vou mandar agora